A gente já está convivendo com o Hugo aí na Seleção Brasília, tem algumas boas conquistas há um bom tempo. Acho que essa convivência com o Hugo ajuda a passar de uma maneira mais natural. Ele é mais velho e eventualmente ele vai tentar seguir com a gente o máximo tempo possível, mas ele sendo mais velho uma hora ou outra, eu e o Gustavo, e nós vamos ter que assumir o papel que ele assume hoje com os mais novos. Então acho que essa convivência é ideal para essa transição ser o mais natural possível.